Eu tô aqui com o Flashpoint aberto, Flashpoint pra quem não lembra é aquele emulador de Flash Player Que é pra jogar joguinhos antigos de Flash né E hoje eu vou jogar o Saints of the Coliseu Desgraça é essa, pelo nome você já sabe, pela thumb você já sabe que é jogo de gladiador E eu tava bastante afim de jogar esse jogo porque na minha memória ele é um dos jogos mais da hora Ele era mais da hora do que o próprio Swords and Sandals Por que eu quero jogar ele tanto? Porque né, num ponto desse eu nem preciso falar mais nada Gods of Sand, meu joguinho de gladiador que saiu na Steam Bebe muito da fonte do Swords and Sandals Quem sabe eu ganho alguma... Nossa, ah é desse estúdio aqui do Berserk Games Olha, mano, olha a animação que tem, no nosso jogo não tem nada disso velho Muito mega brutal E aí se tá faltando no nosso jogo, brutalidade talvez Areias do Coliseu Ainda existem esses caras velho, vamos ver Berserk Studios Será que tem na Steam uma página deles? Ah, eles tem um jogo aqui ó Just Shapes and Beats Tá vendendo bem? Vendeu porra, bem pra cacete Os caras ainda tão mandando ver aí Não conheci esse jogo não velho Zombiedly É de graça pra quem quiser jogar Nossa senhora, essa letra toda cagada velho Mas essa aqui ficou de boa Vamos começar o joguinho Esse cara... Eu lembro agora É um jogo que você ficava meio de lado, né? E daí você podia fazer umas builds e jogar coisa Tinha isso, você deixava uns na frente e nos atrás Deixar os mais quesitos possíveis Esse cara todo pintado aqui Essa caveira Olha aí, cabelo zoado, hein? E a roupa de leopardo Nome do time Como que era a piadinha que eu sempre fazia de time? Equipicão Caô, virou equipe caô Nome do Pelego aqui Pelego Silva Vamos aí Belezma Vamos ver se você tem o que é necessário para ser um gladiador É óbvio que eu tenho, mano Esse é o tutorial Atacar Ataque... Ah, ele tem o ataque fraco, médio e forte Coisa que não tem no meu joguinho Ficou faltando, né? Porque no Sorgencenos também tinha isso Ataque fraco na cabeça Ah, toma Porra, bem da hora, né? Toma Ué, esse jogo era mó bem feito, né? Talvez eu faça um remake dele, quem sabe Aqui, toma ali Podia ter sido assim o combate do Gods of Sand Não igual o Sorgencenos Mas tá bom também, dá pra deixar assim no futuro Fazer umas lutas com mais gladiador Por que que eu não iria na cabeça dele toda vez, hein? Isso que eu não tô compreendendo Morreu, morreu de sangramento Ah lá, o Cesar A plateia quer sangue Eu perdoo ou eu dou sangue? Dou sangue quer dizer eu mato ele, né? Se eu perdoar eu ganho bônus de experiência Se eu pegar sangue eu ganho bônus de dinheiro Vamos ganhar experiência Foda-se Ninguém decide aqui o que eu faço Só eu decido E ganhei um machado ainda, hein? Legal Ah, eu tinha que ter arrastado pra cá Quase que eu perco ele Que é isso, mano? Olha a cara desse brother aqui Parece o Stallone bugado Tá, agora eu tenho que ir pra Londres Lutar na luta de Londres Skills Posso colocar em carisma Força, destreza Olha a árvore dos caras, mano Tá melhor que a minha, hein? Vitalidade Vamos colocar Força sempre é certeiro, né, velho? Um pouco de vitalidade Um pouco de velocidade Um pouco de defesa Vamos fazer ele meio balanceado Ah, tem aqui, ó Jogar Mas esse cara eu não vou fazer ele de jogar, não Vou fazer ele de bater de perto Dá um strike poderoso Que dá dano pra caralho Beleza É isso aí Inventário Tem o machadoso dele Pronto, agora ele tem duas armas Ficou mil vezes mais poderoso Vamos trocar de lado aqui E é isso E a gente vai lutar em Londinium Salvar Tem multiplayer? Ninguém vai estar jogando, né? Ah, você luta contra a equipe dos outros que já existem É o multiplayer assíncrono Assim como super autopets, né? Olha, dá pra comprar gemas Que safados, velho Ah, aqui você pode comprar e vender coisas Eu tenho 20 pila Não vai ter nada por menos de 20, né? 169, cara pra caralho Ah, Londinium é onde já tava Eu tenho que abrir outras arenas Não, tem que fazer o coliseu de Londinium Ah, coliseu, agora abriu Ah, é lá embaixo Onde tá Equipe Cão Vamos lutar contra o sindicato dos centauros Vamos, Nelson Ataque forte na cabeça É isso, mano Não tem por que eu não fazer isso Já era Tem que bater onde ela não tem muita armadura, né? Cara, pior que não é esse jogo que eu lembrava Esse jogo eu acho que eu nunca joguei Meio de ladinho Tinha um outro Que você tinha uma equipe de 3 Não, era esse mesmo Era esse mesmo Só pode ser, velho Você tinha equipe de 3 pessoas também Acho que depois vira isso, né? Cortei a cabeça da moça Deu nem pra falar se eu queria sangue ou não, né? Já era Ganha uma lança É pior que o meu machado Eu vou pegar tudo pra depois vender, né? Vamos lutar mais uma aqui que vai ser fácil A menina tá pelada aqui Quer dizer A moça está sem armadura aqui Foi o que eu quis dizer Isso, pula pra trás Faz sentido mesmo Vamos lá Na cabeça de novo Forte Por que eu daria o fraco em outro lugar? Ah, você quer XP? Eu quero XP É daí que eu quero upar O level do meu carinha aqui Ó, legal esse tridente, hein? Esse tridente Vou aumentar minha skill maluca Destreza faz o quê? Aumenta a chance de dar um hit Tá bom Nem tô com tanta grana assim Posso comprar mais gladiators Mas eles são muito caros aqui também Posso vender minhas coisas? Pô, essa daguinha aqui é boa, mano Deixa eu tentar vender isso Quer vender pro 76? Quero 32? Quero Não, os itens que eu tenho Já são melhores aí Ó, essa daguinha vai no lugar Disso aqui Pronto Agora ele tá bolado Preciso de uma armadura boa Passei de zoado, hein? Sim Colocar minha sandália da humildade Armor 122 Os tanto de armadura e de ataque Que dá nesse jogo É muito alto, né, velho? Não consigo nem saber O que é o quê? Vamos lutar aí Contra o januário Atacar Forte Na cacholinha Veio Já era Ih, ele joga de longe Oh, deu um dano isso, hein, velho O cara é Perigoso Mas já era pra ele Mercy Quero XP Dá XP Para Para de me xingar, galera Ó, mais uma arma Boa Demais O próximo Próxima luta São dois caras, hein? Seria interessante Eu comprar um gladiador Mas eu não tenho dinheiro pra esse Então eu vou ter que ir sozinho Nela Porra, ataca duas vezes No gladiador Alvo É óbvio que eu quero isso, velho Vamos aumentar um pouco de destreza Um pouco de strenguit Isso aqui é de uma mão? Porque se for é bem roubado, hein? Não, é de duas mãos Vamos lá, né, velho Vamos no coliseu Tentar Ah, eu posso refazer as lutas Será que eu tô confiante o suficiente Pra pegar dois ao mesmo tempo? Eu vou testar Eu vou matar primeiro A lança Errou Feio Por que eles começaram? Erraram também Foi feio pra eles, hein? Técnica Power Attack Eu combo x2 Duas vezes na cabecita Um Dois Quase que já era, hein? Errou Nossa, velho O cara faz uns barulhos aqui Ó Soquinho na cabeça Já era Defendeu, mano Logo quando eu dou o fraco Por que eu daria o ataque fraco, então? Ai, essa pegou em mim Eu já vou mudar aqui Se eu der o Power Ah, tá Eu ganho MP de volta Se liguei Essa vai morrer, ó De bobeira aqui Dando técnica aqui Power Attack Vamos ver se tira mais, né? Não Que dá dois ataques e tira mais Eu não devia ter upado aquilo Foi vacilo da minha parte Ataque pesadão Quase que eu corto a cabeça Eu só tenho que decidir aqui Por eles Quero XP Quero XP Não preciso de loot O loot eu vendo Consigo pegar esses dois? Não Os caras tem armadura e tudo, velho Queria comprar um gladiador aí Slave Market Caro demais Oitocentos e pouco Deixa eu dar aquela farmada aqui em off Pra pegar uma grana Oh, quero testar uma coisa Se eu tirar o braço dela Deixa eu ver Ela vai perder a arma? Não vai conseguir mais me atacar? Porque seria interessante Pra luta isso, né? Vamos ver É Cortou o braço Mano, e agora? Ela consegue me bater com o escudo Que é tão forte quanto o resto Ela tá quase tirando o meu braço também Eu não sei se ele Depois do combate Eu fico sem braço pra sempre Eu espero que não Porque senão fodeu Ela vai tirar o meu braço agora Não, tentou defender O sangramento dela Fica muito forte, mano Se liguei Já era, tchau Meia a dois, mano Mercy Ah não Eu devia ter pedido o negócio Pra ganhar item lá, né? Mas eu já tô com item suficiente Pra vender na loja aí Dá pra comprar um carinha Carinha bom, hein? Tem carinha bom O que eu consigo comprar É o Mesomawatcha Quer comprar esse gladiador? Quero A gente vem aqui Inventário dela E coloca essa lança na moça Skill O que ela pode fazer com essa lança Ranged attack É isso que eu quero Ela vai ser de ranged E vamos lutar pra ganhar uma grana, né? Será que a gente bate nesses dois aí? Vamos testar Vamos testar aí Quem sabe Ih, já começou na mulher errada, hein? Ih, errou Lá vai ele Combo Duas vezes Isso, cara É tudo cheio de armadura, mano Vamos arrancar esse braço antes Quem sabe? Se eu arrancar a perna Ele não consegue se mover A gente tá aqui pra testar, né? Essa parada Vai começar a sangrar Técnica jogar Na perna do brother Bem Tá bom Ele tá no chão agora O que ele vai fazer? Eles não conseguem fazer mais nada, tá? Se eles estão no chão Então vai ser questão isso aí Esse cara vai ter que ser o torso dele Que tá sem armadura A gente tenta arregaçar aqui Vai ser difícil? Vai Mas ele tá sozinho nessa E ele tá sangrando bastante E já era pra ele agora Os dois estão no chão O que ele precisa perder, mano? Braço, talvez? Cara, essa mulher dá bastante dano em essa lança Entendi o que esse cara tá esperando, na moral Pra acabar a luta Tá, um foi pro chão E o outro O outro tá respirando lá Ah, eu preciso de sangue, mano Porque eu preciso comprar equipamento pra Tanto pra ela quanto pra ele, né? Armadura, mas Aê, passou de level Eu ganhei um Capacelvis Legal, legal Foi bom, hein? Deixa eu ir lá no inventário Acho que ela tá precisando mais do Capacelvis Vamos aumentar isso aqui Aumentar bem Carisma, hein? Aumenta Chance de acertar Speed Vitality Frequência do seu turno Chance de bloquear Chance de irritar Vamos colocar bastante Speed Bastante Destreza aqui Esse Brother Aumenta isso Aumenta um de Destreza Aumenta um de Vitality também Tem como eu tirar? Não, né? Acho que eu já fiz cagada Vou comprar um escudo pra moça Olha lá, vai Ahn Esse aqui não sou eu, não? Não, é uma moça parecida com a minha Ah, tem esse cara antes aqui Agressores de Minerva Level 3 Esse cara vai apanhar de um jeito, velho Que eu acho que você nunca viu Vamos tirar a perninha dele antes Ui Ui, ui Vamos tirar a perninha aqui, ó Pei, pei Já era, foi pro chão Ele não tem mais o que fazer Vamos jogar no cabeçote dele Nossa Senhora Não vai pedir arrego, não, esse cara? Já era Hoje eu tô da paz Ó Ganhou um pé ainda Um pedal Vou colocar nele aqui, ó Ele já tem, né? Um pé A gente protege os dois Luta Contra 3 Ou contra 2 Vamos contra 2 Aqui Os dois Level 4 Perigosíssima essa luta Talvez seja aqui Que eu vou terminar o vídeo Morrendo, hein? É que a máquina é burra, parece Vamos tirar a perna dessa moça Que ela parece que tá perigosa Com essa massa Gigante aí, né? Feio Ai, merda Eu dei um ataque normal Era pra dar um ataque forte, velho Aí, caiu, caiu Se ela caiu, tá tranquilo Vamos tirar a perninha desse aqui também Essa é a estratégia Uh, vai doer essa Não doeu tanto assim Quanto eu imaginava Combo vezes 2 Pá, pá Toma Foi pro chão Já era agora pra eles Tem que fazer mais não, velho Vamos jogar o que? Na cabeça dela? Nossa Ataque crítico Foi pro saco Eu não vou nem fazer nada, velho Vou partir pro outro aqui Tudo cheio de armadura Vamos tirar a armadura Da cabeça dele, vai Joga aqui Morreu a mulher Dá uma lançada Da cabeça dele de perto Está muito longe Então eu tenho que ficar jogando, né? Acho que é só assim Que ela ataca Tirou o capa O pap Não sei falar essa palavra Papacete Sapaquete Feito 40 Esse cara vai morrer de sangramento Não, ele vai morrer Agora eu vou cortar a cabeça dele Não cortou Continua intacto Ah, esses eu vou querer sangue Eles deram um certo trabalho Ai Mano, foi muito pesado Isso foi muito pesado Não gostei tanto não, hein? Lança barata Eu vou chegar até esse cara aqui Vai ser isso Nossa senhora Eu estava jogando aqui de boa Cortou a perna do cara fora Eu estou lutando contra aqueles mesmos Para dar uma farmada, tá? Continuar aqui Agora sim eu tenho grana Eu vou comprar mais Um gladiador aqui para o time 777 É isso que eu quero Não tenho dinheiro Vou comprar algum Que vai ficar de escudo, mano Certeza O Tarotawa novin Tem uma arma boa para ele, não, velho? Tudo caro para cacete Não tenho dinheiro, não, velho Ah, vamos tentar fazer a luta de 3 aí, mano É que, porra, os caras são muito mais fortes que eu E tem várias armaduras loucas, né? Que eu não tenho nada Esse é o fato desse jogo Tem que ficar treinando muito Nossa, falta muito, velho Vamos tentar essa aqui Talvez eu morra Bem provável aí Tem alguém que tem alguma parte sem armadura? Não Todas as partes estão com armadura Bom, alguém vai ter que perder essa perna primeiro aí Vai ser essa perna aqui Vamos todo mundo focar nisso Olha a clava Olha o tanto que bate Essa desgraça Nossa Errou Tranquilo, tranquilo Dá um combo aqui, ó Beleza Todo mundo focando na perninha Esse cara aqui, ele é... Ué, deu só mais 3? Que vacilo Ele é meu suporte agora Se for para alguém morrer, que seja ele Vai morrer agora Fazer daqui a pouco, né? Errou Mas carinha são boas de desviar Tem isso, né? Ó, a perninha vai sair logo menos Tirou Orra Ele deu até um dano, hein, mano Não esperava por essa, não Tirou Não, não tirou, não Nossa senhora A armadura protege muito, velho De sangramento, né? Essa perna vai sair no próximo turno Por causa do sangramento Vamos focar em outra coisa aqui Ah, na cabeça daqui Pode ser na cabeça dessa aqui Tem menos Feio Só dar mais 3 de MP É brincadeira Não vale a pena isso Nossa senhora Deu crítico O cara foi pro chão Legal Talvez dê pra ganhar essa Vai saber Nossa senhora Esse cara vale mais atacando, viu? Te fala isso Até tira uns danos, assim Foi pro chão Já era Agora só falta essa do meio Vamos na cabeça de novo É o jeito, né? Ó a cabeça dela saindo Em 3 2 1 Voou Já era, mano Deu crítico ainda Doideira, mano Essa pessoa não quer desistir, né? Ela vai morrer de sangramento Logo menos Questão de tempo aqui No carinha também Mas a dela vai morrer antes Morreu, morreu Já era Esse aí eu vou ter que finalizar Não tem como Boa, boa, boa Já é, Elvis Espero que dê bastante item Porque a gente tá precisando de Dinheiro nesse jogo Ah, veio É, foi bom Veio um porrete Veio um escudo Que é o que eu queria dar pra esse cara Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui Quem sabe se der bom Eu continuo aqui Eu gostei até desse joguinho Meio demorado pra caralho Tem que ficar grindando Mas legalzinho Mas é, esse vídeo vai ficando por aqui Espero que você tenha gostado E até mais Tchau